O meu nome é Marcos Ferreira, agora eu estou aqui para falar dessa ação promocional, para agradecer a Seiko Autorup, que é meu patrocinador oficial, a Alpi, escola de pilotar, que cedeu o carro para essa ação promocional, e para deixar um conselho, talvez, uma sugestão para os pilotos novos que estão iniciando, ou no cartismo, naqueles com o automobilismo, as dificuldades vão aparecer, com certeza, como em qualquer profissão, mas tem que ter força de vontade, resiliência, não desistir nunca, porque quando você chegar no seu sonho realizado, você vai ver que valeu a pena, e sempre procure pessoas que realmente, de procedência, pessoas que não vão te enganar, e siga em frente, nunca desista.